É tarde, é noite, eu não consigo dormir São mil pensamentos passando por mim Foi nesse momento que eu vi uma voz Foi nesse momento que eu vi uma voz E o meu Deus Deixar o barulho, meu amor É de ouvir Ele com o tempo é em mim Foi nesse momento que eu vi uma voz A presença de um Deus Que é tão amarelo Deixar o barulho, Deixar o barulho Vem, 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 vem Quando me chamar de Deus, vem-te aqui Quando me chamar de Deus, vem-te aqui Quando me chamar de Deus, vem-te aqui, Senhor Vem-te aqui O barulho do mundo te pede ouvir Mesmo que os pensamentos não te deixam sentir A presença de um Deus que está aqui Te chamando, te chamando Vem, 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 vem Quando me chamar de rei, vem-te aqui Quando me chamar de rei, vem-te aqui Quando me chamar de rei, vem-te aqui Senhor, vem-te aqui Não vai andar sem direção Fecho meus olhos em oração Me sorrirá pelo sol, não vai Quando me chamar de rei, vem-te aqui Quando me chamar de rei, vem-te aqui Quando me chamar de rei, vem-te aqui Vem, vem, vem-te aqui Quando me chamar de rei, vem-te aqui Quando me chamar de rei, vem-te aqui Quando me chamar, me deixe, deixe-me aqui Deixe-me aqui Deixe-me aqui Deixe-me aqui